Música Durante a Cúpula dos Povos na Rio Mais 20, os movimentos sociais do PSB e militantes do partido participaram ativamente das ações realizadas no evento. Exposições, feiras e manifestações fizeram parte da cúpula que ocorreu paralelamente a Rio Mais 20 e encerrou no dia 22 de junho. O público veio de todos os lugares. Lucas Hipólito é da Bahia e está bem consciente sobre os problemas do meio ambiente. A Cúpula dos Povos é uma iniciativa muito importante onde todo o mundo se reúne para discutir todos os problemas que acontecem em todo o mundo. Hoje como está acontecendo o problema com o meio ambiente, as matas estão sendo destruídas, falta de água também que está aí devido ao desematamento, habitação também, que é uma coisa que a gente veio também discutir isso, lutar pelos nossos direitos, desenvolvimento urbano. Militantes do PSB de vários estados marcaram presença neste que foi um dos eventos mais importantes sobre o desenvolvimento sustentável. Vitória da Conquista, através do PSB, eu sou filiada ao partido do PSB, nós estamos aqui para fazer a diferença, estamos participando desde o início dos debates, de todo esse processo de construção, construção de políticas públicas, construção de política ambiental, construção da sustentabilidade para melhores condições de vida para a humanidade.